E desabou, pior que um temporal Se desmanchou, nas bodas de cristal Rompeu-se o cordão, umbilical Do sim fechou não, do mel fechou mal Mas cá pra nós, durou demais até Foi só paixão, sem provisão de fé Amor pra rasgar, meu coração Não deixo sangrar, eu deixo é de mão Até nunca mais, não perco o avião Você, aliás, perdeu meu perdão Me deixo em paz, não falho em vão As ingratidões, eu entrego pra Deus Vá com seus botões, que eu fico com os meus Perder saudações a Deus Perder saudações a Deus E desabou, pior que um temporal Se desmanchou, nas bodas de cristal Rompeu-se o cordão, umbilical Do sim fechou não, do mel fechou mal Mas cá pra nós, durou demais até Foi só paixão, sem provisão de fé Amor pra rasgar, meu coração Não deixo sangrar, meu coração Não deixo sangrar, eu deixo é de mão Até nunca mais, não perco o avião Você, aliás, perdeu meu perdão Me deixo em paz, não vale em vão As ingratidões, eu entrego pra Deus Mas com seus botões O que eu fico com os meus Perder saudações a Deus Perder saudações a Deus Perder saudações a Deus Perder saudações a Deus De te salvar, sou desate